Atendendo a pedidos, hoje o assunto é como fazer uma live. Aliás, como a gente fala em telejornalismo, como fazer um ao vivo. Roda a vinheta! Bem-vindo ao canal de telejornalismo. Aqui a gente fala sobre tudo o que diz respeito ao mundo de telejornalismo. Gravação de vídeos, postura frente às câmeras, narrativa, até o conteúdo. Produção, pauta, enfim, toda a parte de vídeo, para você gravar um vídeo com qualidade, com segurança. Um vídeo que você tenha orgulho de entregar. Antes de fazer uma transmissão, é bom definir como você vai fazer, organizar as ideias. Assim, a sua live pode sair do jeito que você planejava, no tempo que você planejava. E o melhor de tudo, sem nenhum susto. Você pode fazer a sua live com um entrevistado apenas. Você e o seu entrevistado. Se você for fazer dessa forma, vale fazer algo bem organizado. Por quê? Porque é importante você distribuir a sua informação. Como? Faça um texto bem estruturado. Pense em uma linha de raciocínio. Assim você vai conseguir distribuir o que você vai falar e o que você vai deixar para o seu entrevistado. Ele vai detalhar. Você introduz e ele complementa. Procure separar os assuntos e abordar um assunto de cada vez. Senão, você vai acabar jogando tudo na primeira pergunta e deixar para o seu entrevistado falar. Aliás, eu detesto perguntas duplas. As perguntas duplas, elas deixam o seu entrevistado na opção de responder as que ele quer. A primeira ou a segunda. Ou junta as duas e responde de uma forma só. Ou ele pode esquecer, ele pode embolar. Então, o importante é que você faça uma live com o entrevistado de uma forma que você introduza o assunto. E depois apresente o seu entrevistado, tá? Tipo assim, eu vou mostrar para você. Hoje, eu vou falar sobre banana e maçã. Frutas importantes para uma dieta saudável e equilibrada. A banana, ela é rica em potássio e ajuda em muitas funções do nosso organismo. A maçã, ela é rica em vitamina C e ácido fosfórico. E para falar sobre as frutas e como elas oferecem benefícios incríveis para o nosso organismo, eu estou aqui, eu converso agora com fulano de tal, médico tal, nutricionista tal. E aí ele vai para aqui do lado. Então, você viu, eu fiz uma introdução, eu não entrei direto para ele. Aí, a partir deste momento, você começa a fazer as perguntas, tá? Agora, não se esqueça que quando você tem que mudar de assunto, você pode fazer uma pergunta recheada com algumas observações para poder trocar de assunto, né? Tipo assim, eu vou mostrar para você como seria isso. Doutor fulano de tal, a maçã é conhecida por ser uma fruta que ajuda a evitar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Como é que isso acontece na prática? Veja, gente, que eu não entrei direto nesse assunto, né, através de uma pergunta. Eu introduzi o assunto e aí fiz a pergunta. Essa introdução é muito importante, porque aí o seu entrevistado, ele não tem que falar tudo, ele vai complementar o que você já introduziu, tá? Há também as lives em que você não tem entrevistado. E você faz sozinha, só você, não tem entrevistado. Neste caso, quando é só você, vale você fazer um roteiro. Por quê? Porque, mais uma vez, a linha de raciocínio que eu sempre defendo, ela é muito importante. Você fazer uma linha de raciocínio, você consegue organizar a informação, explorar bem a informação, tá? Pense, tá? Que você não tem, não pode entregar tudo de uma vez. As pessoas, elas não conseguem absorver tudo. Então, é muito importante você dar uma informação por vez, administrar, é como se fossem doses, né? Então, por isso que é muito importante você fazer uma linha de raciocínio, tá? Elaborar uma sequência de informações. Tipo assim, você abre o seu texto falando que as frutas são naturais e ricas, né, em nutrientes. Daí você vai citar a banana e a maçã e depois vai começar a falar de uma de cada vez, né? Fala só da banana e das propriedades dela, depois fala só da maçã e das propriedades dela. Até chegar, tá? Em como evitar as doenças e aí você vai mudando de assunto, né, dentro deste tema, tá? E no final você pode dar uma lista de todas as frutas ou das frutas principais que são, né, que são ricas e trazem benefícios para a nossa saúde. Entendeu como você pode organizar bem, tá? Outra coisa importante é não decorar. Se você não decorar, tá? É bom porque você não vai perder o foco. Quando você decora, você perde o foco, porque você só fica pensando no que você falar, né, ou no que você deixou de falar. E aí você não vai passar aquela imagem de quem está pensando, né, no que está falando. Na verdade, você vai estar pensando em algo que você quer falar ou, entendeu, ou deixou de falar. E isso não é bom. Então, não decora. Dica importante é não decora. Pensa numa sequência de informações que você vai levar, né, e vai trazendo eles. Assim você consegue fazer um bom vídeo, aliás, uma boa live. É isso aí, gente. Volta na próxima dica. Tchau, tchau.